Este acidente foi registrado no início da manhã de sábado, no segundo trevo de acesso a Coronel Vivida, na BR-158. Segundo informações, no local do acidente, o veículo Saveiro cortou a frente do motociclista, que seguia pela BR-158, sentido Aguarapuava. O motociclista bateu forte na porta da Saveiro e morreu na hora. Foi identificado por familiares que logo chegaram no local, como Leonardo José Richard, de 19 anos de idade. Pai da vítima chegou no local e ficou em estado de choque ao lado do corpo do filho, morto no asfalto. O condutor da Saveiro, André Vitor de Souza, 21 anos, foi conduzido para o pronto atendimento de Coronel Vivida, com ferimentos generalizados. Após o impacto, o Saveiro só foi parar cerca de 50 metros depois, quando bateu no muro à margem da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e orientou o trânsito até a chegada da criminalística e do IML, que recolheu o corpo, que foi submetido aos procedimentos de lei, com liberação posterior para o sepultamento pela família.